é diferente em um outro diferente dele quando pegamos ela em cê tá doido aí galera que tinha estourado o pneu aquele dia lá então senhor para lama aqui que tava tava meio podrinha e como estourou o pneu já quebrou tudo aí galera aí o paulo arrancou fora se alguém tiver esse para lá meio barato para vender para nós aí dá um grito aí nos comentários vamos fazer um negócio beleza tá colocando esse para lá mas tá faltando positivo Paulo tá dando uma geral no escapamento ali que tá meio ruimzinho aí pois também eu vou arrumar as coisas 112 beleza mostrar para vocês aqui ó e aí tá fazendo outro escapamento e não sei como é que ele vai fazer ainda depois quero ver se eu vou mudar o escapamento da 112 também porque que tá fazendo muito barulho dentro da cabine pois eu explico para vocês galera então seja muito bem-vindo a mais um vídeo rapaziada antes de tudo quero convidar você que ainda não faz parte do canal venha fazer parte da sua família se inscreve no canal deixa aquele likezão para tá nos fortalecendo segue lá no Instagram que lá vocês ficam por dentro de tudo que estamos fazendo galera hoje eu tenho bastante coisa para tá fazendo aqui nas 12 mano é me furou a mangueira da direção hidráulica nossa tem um monte de coisa a fazer quero botar uma tampa do interclima que tá faltando depois quero mexer uma coisa no meu rádio PX aí mas acho que vai ser só no próximo vídeo bastante coisa que dá uma organizada aqui dentro também meu Deus mano é tanta coisa aí que eu não olha nem sei o que fazer ainda eu tenho esses LED que também para instalar ó que eu comprei baratinho lá do Genésio também faz um parzinho de LED tem um monte de coisa fazer então agora eu vou começar primeiramente para trocar a mangueira cadê a mangueira deixa eu mostrar para vocês aqui olha olha só eu já comprei a mangueira da direção hidráulica é essa aqui a minha furou bem aqui ó a minha ela estourou bem aqui na ponta aqui ó aí tá vazando tudo óleo fora então eu vou já fui lá e comprei já para mim trocar né rapaziada ó já vou começar por isso aqui isso aqui é uma coisa que eu sou obrigado a trocar o quanto antes porque tá derramando muito óleo fora e outras coisas que eu tenho para fazer aí não é tão esse essencial que nem esse aqui então eu vou começar primeiramente por isso aqui né galera se eu precisar carregar pelo menos já tá pronta essa parte da mecânica aí tenho vou mostrar para vocês aqui ó eu até coloquei uma borracha aqui ó consegui me virar bem para chegar até em casa mas tá vazando para caramba vocês podem ver aqui ó então ela furou bem aqui no começo aí ela vem lá de dentro aqui para aqui assim eu vou ver se eu se eu afrouxo ela lá dentro primeiro tá vazando um arzinho aqui ó acho que é o retorno do compressor aqui sei lá vazando bastante olha aqui também agora você pode ver que tá bem melado é eu tava olhando que tá vazando olha aqui nesse nesse adaptador aqui da que vai pro reloginho vazando bastante olha aqui ó meu deus mano e aqui tá vazando na bunda do com o compressor eu vou estudar uma apertada também para esse papo mas o mais grave ela também quero ver se eu arrumo isso aí não sei o porquê que tá vazando ali você tá doido beleza mas vamos primeiro fazer essa parte da mangueira aqui deixa eu ver que chave que ela aqui se eu não me engano é uma vinte e lá também acho que é uma vinte ou dezenove pensa num parafuso apertado mas agora vou tirar aqui galera é já troquei a mangueira aí depois vou mostrar para vocês vocês se lembra que eu tô sem a tampa do interclima lá em cima né só tô com umas lona lá aí eu ganhei essa tampinha aqui do nosso amigo do volvo aí agora eu vou ver se eu coloco ela em cima lá tem uma parafusadeira aqui vou botar com os parafusinho brocante aqui é só pra por enquanto né galera enquanto que eu não tenho outra eu vou botar isso aí e para tá fechando aquele buraco feio lá também beleza só agora que eu fui ver galera não cabe mano olha a diferença que daqui essa tampa do interclima é bem menor então infelizmente não vai dar já até rasgou a lona aqui vou ter que passar uma outra loninha aí para não incomodar entrando água até agora por enquanto não tá entrando mas já já vai entrar então vou ver se eu passo uma lona enquanto não consigo essa tampa galera mas hoje eu quero mostrar o principal desse vídeo hoje eu acho que vai ser isso quero mostrar o preço então que eu ganhei da minha cristal mano é minha cristal me deu um presentão que a gente agora de atriz tá fazendo aniversário de namoro aí ela a bicha ligeira mano você tá doido o do volvo tinha um rádio px para me vender aí eu falei pá cara não tenho dinheiro um sem condição aí nisso ela viu essas conversas e combinou com o do volvo que ela ia comprar só que eles me fizeram uma surpresa eu fiquei nossa final sabendo só na nem peguei a maldade na verdade fiquei sabendo ali na hora que a flor isso aqui é para ti deu abrir a caixa tava precisão olha só que peixe top esse peixe ele é um ele é um cobra 140 gtl até já instalei ele aqui antes eu tinha o peixe aqui em cima agora antes ele ficava aqui em cima aqui agora só que o que acontece eu vou encostar a porta aqui o que acontece ele no meu banco aqui fica muito longe rapaziada entendeu eu tenho que vir buscar o pdt aqui em cima aqui ó aí é muito trabalho o pdt fica esticado me falar também então o que eu fiz aquele que eu tinha antes eu tirei é vou dar para o paulo vamos colocar na mula aí o que ela me deu é esse aqui então 148 gtl cara preta que eles falam bem da hora já instalei rapaziada aqui ó tá instaladinho já aí ele veio com uma caixinha também que eu botei ela aqui ó beleza pdtzão ele já tem o bico também bem da hora entendeu entendeu galera aí ó ficou filé mano filé da galáxia agora que eu faço aqui fecha o squash entendeu aí agora que que falta só pendurar o pdt eu vou pendurar ele aqui mesmo aqui ó que vocês acham bem pertinho da marcha aqui ó não tem perigo da marcha bater nele já fiz o teste então eu vou botar o suporte dele aqui mesmo vai ficar legal aí eu puxo daqui pau coloca ele de volta vai ficar bem acessível aqui no banco aí esse meu banco ele é muito para trás agora até quero botar ele um pouquinho para frente ele está muito para trás eu trabalho com a perna bem esticada na verdade eu gosto de trabalhar assim eu gosto de trabalhar dirigir com os pés bem esticados mano então eu vou botar o pdt aqui porque fica mais perto mas mesmo assim eu tenho que dar uma puxadinha pode ver que mesmo assim eu tenho que dar aquela puxadinha mas já vai ficar bom para caramba então agora só falta prender o pdt aqui e já era hoje a gente está um pouquinho mais chique rapaziada você está doido aí eu vou botar o suporte do pdt ali agora olhando o que eu falei para vocês mais ou menos beleza vocês só não reparem a bagunça aqui nós estamos em obras hoje reforma geral é galera eu acho que eu vou colocar mais ou menos ele aqui assim ó ó que assim ele já não me atrapalha não me atrapalha na marcha entendeu ó vai de boa nona segunda nona segunda é que assim o fio vai ficar melhorado para cá não é para cá acho que eu vou botar mais para lá é vou botar aqui assim o que vocês acham é vou botar aqui assim mesmo vai ficar filé você viu tá doido agora sim né galera agora estamos com um peixe de de gente séria né o peixão aqui é massa hein esse peixe aqui é qualificado é vai ser aqui assim ó aí não vai me não vai me atrapalhar não vai ter perigo de eu ficar batendo com a mão na marcha ali aí ó aí vai dar espaço bem de boa aí o carregador de celular botar dois aí ó agora sim agora tá pronto nosso px aí ó nossa senhora ficou filé demais ó ó nona segunda nona segundo bem de boa pega ele aqui ô tubarão tem alguém para reportar como é que tá ô ô tubarão reporta para nós ver como é que tá rodagem sentido sul positivo hahaha e aí galera agora ficou legal hein ouve agora sim agora tem uma rádio de respeito deixa nos comentários o que vocês acharam aí galera esse erradinho é da hora galera porque ele tem o retorno quem não sabe o que que é o retorno é que nem ó eu tô falando aqui ele tá dando retorno lá na caixinha de som entendeu positivo isso aí é o retorno aí é bem mais top ó e aí tem o beep também só que ele não tem aquele aqueles beep que você pode escolher entendeu aí quero ver se eu coloco rapaziada quero ver se eu coloco aqueles beep de que tem um monte de forma de beep tá ligado agora não ainda mas daqui uns dias eu vou mandar dar um grau nele botar os beep e botar câmera de eco também aí galera chegou pra mim em primeira mão aqui pra vocês ó os primeiros que vão ver vai ser vocês comigo aqui ó chegou agorinha rapaziada plaquetinha olha aí galera primeiro mão pra vocês chegou os chaveirinho do canal olha que top esse E olha o que chegou também, galera As plaquetas da 112 Eu tinha as plaquetinhas, não sei se vocês lembram Que eu tinha colocado, mas eu acabei Fazendo cagada e acabei quebrando Aí eu pedi pro menino pra mandar de novo Aí chegou agora Olha que top, olha Que show, mano, cê tá doido, agora sim Aí sim, hein Ficou top, galera, olha só Cê tá doido Olha aí, galera Pra quem quer tá adquirindo, rapaziada É aqui, ó Santa Print, rapaziada Olha só Eles fazem os chaveirinhos que eu mostrei pra vocês Fazem essas plaquetas Tudo nessa faixa, nesse Nesse ramo, assim, de acrílico Essas coisas Tá aí, ó Santa Print e impressão digital, mano Tá aí, ó Clayton Klein Tá aqui E tá aqui Olha o número deles aqui É 984, 41, 41, 49 Vai tá aqui na descrição aqui também Beleza? Então pra vocês aí que tá precisando de impressão digital É com a Santa Print aí Obrigado, mano Obrigado pelo apresentão Filé da Galáxia Agora eu vou colocar só isso aqui que falta Filé da Galáxia Agora sim, galera Ó Mudou a frente do caminhão, hein Cê tá doido Ó Top da Galáxia Hoje é o dia de fazer um monte de coisa aí, galera Meu Deus Já Colei aí as As embleminhas, né É A tampa lá não deu certo Eu já fiz a ligação do PX Que vocês viram Deixa eu até mostrar mais pra vocês aí Como é que ficou ali Agora ficou filé Ficou filé da Galáxia Ó, eu botei ele ali, ó Ficou bem fixo, mano Bem filézinho Firme, firme Aí, ó Ficou top, top, top Ali eu coloquei a caixinha de som Entendo Entendeu? Ficou top demais Nessa parte do PX agora Ficou filé Então uma coisa que eu quero fazer também É Eu quero ligar de volta meus farol de milha, mano Meus farol de milha Eles acabaram entrando água Um queimou E o outro tá Bem feio Então eu vou arrancar fora esse aqui Vou lavar ele Deixar ele novinho de novo E como eu falei antes Eu tenho um outro parzinho Então eu vou colocar aqueles lá Quero ver se eu Se eu boto Dois parzinhos Aí vai ficar filé, hein Vai ficar top demais Eu também tenho que ligar novamente O Esse LED aqui de trás Que foi desligado Então eu tenho que fazer essa ligação aqui também Ó, o fio tá Tá solto aqui, ó Então eu quero ver se eu faço Faço a ligação desses LEDs e tudo Agora Beleza Consegui um botãozinho Original aqui da Scania Aí, ó Aquela da Original da Scania Aí, ó Fechar o buraquinho ali Beleza Então eu vou ver se eu instalo isso agora Pra amanhã Tem um monte de coisa a fazer aqui, galera Corrido, mano É Agora Tava com outro plano No caminhão aí também Tô indo comprar uma peça Que tá me incomodando, galera Embriagem Embriagem da 112 Pra quem é mais antigo no canal E saber que a gente se incomodou Bastante com o embriagem Na 112 branca Era praticamente Um cilindro de embriagem Por viagem, mano E o meu começou de novo Começou de novo não Começou agora também É Esses dias incomodou a embriagem Acho que vocês viram aí Quem acompanhou viu Troquei o cilindro Hoje de novo Hoje não Já faz uns dias que tá me incomodando É Ela tá pegando a embriagem Mas só quando tá bem cheio o ar E o certo não é assim Então o que eu vou fazer Vou trocar mais um cilindro hoje Vou botar um outro cilindro novo É Já liguei ele na loja Já encomendei Tô indo na cidade de Itajaí Ele buscar Hoje eu vou comprar A pedida marca Pedida não A melhor que tinha na loja Era Control Se eu não me engano Na hora que eu pegar ali Eu vou mostrar pra vocês Mas é aqui, ó Tá incomodando a embriagem Então é Eu já estalei o rádio Já fiz um monte de coisa No caminhão Daí eu falei Não Tem que ir pra uma parte Que seja mais Que tá mais me incomodando também Agora é a parte da embriagem Então o que eu vou fazer Eu vou pegar Vou comprar um cilindro novo Vou botar ali Vou sangrar a embriagem Seja o que Deus quiser Porque olha Se tem uma coisa que eu odeio Que eu fico estressado Mano, é com a embriagem ruim Caminhão sem embriagem Esse dia eu fui descarregar Tinha que ficar fazendo um monte de ar Pra engatar a embriagem Então eu vou pegar Vou trocar logo esse cilindro E botar um novo aí Pra não me incomodar Beleza? Quase finalzinho da tarde São 5 horas da tarde Agora aí Vamos ali buscar Pra eu montar ainda hoje Esse cilindro aí Deixar pronto essa parte de embriagem Porque Cara, eu tenho que trabalhar, mano Tem que trabalhar aí Vamos ver se amanhã Nós estamos Carregando algo pra algum lado aí Pose Eu já instalei o rádio PX Já Também vou instalar Já troquei a mangueira Já troquei a mangueira Da hidráulica Que tava furada Que vocês viram Até não mostrei pra vocês ainda Mas já troquei Até vou comprar um óleo hidráulico Agora também Tem que me lembrar De comprar Pra mim colocar lá Aí vai ficar filé Positivo? Galera Hoje eu comprei Essa marca aqui Não tô fazendo propaganda Nem sei se é boa Ou se é ruim Mas eu tô falando pra vocês aí Vamos ver se vai prestar Essa aqui A carcaça é de ferro Muita gente fala que O cilindro bom É a carcaça de ferro Não o de alumínio Esse que eu tenho ali É de alumínio Que me incomodou Agora eu peguei Uma carcaça de ferro Vamos ver o que vai dar aí Então eu vou arrancar fora Aqui rapidão aí Pra já tá escurecendo aí E eu tenho que tá pronto Amanhã cedo Carregar o caminhão Que eu já fechei uma carga aí Agora Então nós não podemos Ficar vacilando aí não Trocar isso aí Trabalhar Bom galera Pra finalizar esse vídeo Que já tá ficando comprido Já fiz um monte de coisa né Meu Deus do céu Cara Fiz a embreagem Fiz o rádio É Eu quero dizer um negócio Pra vocês Só uma coisinha Pra quem tiver Construindo a embreagem aí Pra sangrar a embreagem Precisa ser de baixo Para cima Pra sangrar de baixo Para cima Precisa de uma bombinha Antigamente Quando eu trabalhava Com a mula ainda Eu tinha feito uma bombinha Não sei se vocês se lembram Eu tinha feito ela Com um Motorzinho De limpador de para-brisa E reservatório De limpador de para-brisa Qualquer carro velho Universalzinho aí Já dá Entendeu Mas o que que acontece Na 112 É Pra te sangrar Pra retornar o óleo Lá pra cima Vocês tem que soltar Parafuso Do cilindro ali Do cilindro que eu troquei Tem dois parafusos Eles ficam bem assim É um em cima E um mais embaixo Aqui assim No cilindro ali Do pedal ali mesmo Quando você trocar Botar o pedal novo Você vai botar ali E vai apertar né Não Não faça isso galera Você coloca ali Dá aquele aperto nele E volta umas duas voltinhas Aí você sangra Eu não sei o porquê Que tem que fazer isso mano Mas foi assim que Foi assim que eu consegui Sangrar do meu Porque não tinha jeito nenhum Não tava tendo jeito nenhum De eu sangrar esse caminhão aí Essa embreagem Aí quando eu fiz isso De soltar aqueles parafusinhos Ali do cilindro ali Pronto Sangrou Aí agora graças a Deus Ficou bom a embreagem Rapaziada Beleza Ai mano Meu Deus Hoje começou o dia totalmente errado Esse cilindro Eu troquei o cilindro Vocês viram Só que agora de manhã ainda Fiquei sem embreagem de novo Aí Meu Deus Caça daqui Caça dali Fui ver Tem um cano que sai galera Dei um flexível aqui No lado esquerdo da caixa E desse flexível O meu tinha um cano de ferro Que mandava lá pro servo Entendeu O que que acontece Eu fui ver Tava vazando nesse cano também agora Aí eu tive que comprar um Aí eu tirei fora esse cano E mandei fazer uma mangueira Do flexível que vai daqui Até lá no servo Aí ficou filé Agora Graças a Deus Ficou boa a embreagem Beleza Galera Então é isso aí rapazes Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Desculpa aí a demora aí Gravei uns 3 3 dias mais ou menos esse vídeo Porque é muita correria Faz isso Faz aquilo Faz isso Faz aquilo Estraga isso Estraga aquilo Aí até Não sei se que ajeitar tudo aí Eu fiz bastante coisa Beleza galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora eu vou Levar minha carreta pra Pra trocar as rodas dela Vou botar Roda 22 Aro 22 Bom vocês vão estar vendo lá no No próximo vídeo aí Beleza Então é isso aí galera Tamo junto Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado do vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Galera Venha fazer par Na sua família Se inscreve no canal Deixa o like Pra estar nos fortalecendo E segue lá no Instagram Que por lá Vocês ficam por dentro De tudo que estamos fazendo Beleza galera E agora sim Rapaziada Agora sim Tamo Ô do Volvo Tá aí Tá na escuta Vamos ver se o do Volvo Responde Qualquer coisa É só levantar Não tem nada pra nós aí Beleza galera Tamo junto Até o próximo vídeo E valeu